Vídeo novo começando aqui no canal Invictus e um vídeo pra gente fazer mudanças aí na minha equipe. Vou aproveitar aqui o fim do evento de Heróis Nacionais pra poder trazer várias contratações pra minha equipe. E antes disso, eu já peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações. Inclusive, mano, vou mandar um salve aí pra Anitta Gouveia, pro assistente do Invictus, pro Isaac Renan, pro Matheus YT, pro Marquinhos Santos, pro Luiz Fernando, pro Luiz Eduardo e pro Joaquim Costa, lá de Portugal. Eu peço a vocês que usem o timer do vídeo pra ir direto pra parte que vocês desejam e que me sigam no Twitter para informações complementares. Rapaziada, atualmente minha equipe se encontra dessa maneira que vocês estão vendo na tela. Inclusive, o último episódio dessa conta saiu antes da notícia de a EA estender a temporada, né? Até então a gente tava upando algumas cartinhas e, portanto, a gente vai parar de upar e procurar fazer substituições. Vamos lá pra dentro do evento pra gente resgatar a cartinha que eu vou pegar aqui, que vai ser bem importante pra fazer essa reestruturação. E de todas as cartinhas 108 aqui, rapaziada, a que mais me interessa é a cartinha do Luiz Soares, que eu tô resgatando aí pra vocês agora. E além disso, manos, a gente tem interesse na cartinha do Herreira, né? Mas essa a gente vai pegar aí via mercado. Após resgatar o nosso Luizito Soares, a gente vem aqui pra aba Mosaico, onde quem não viu, no vídeo de ontem, onde eu dei uma mitada aí do Marrez, né? Eu consegui mais 200 tokens e eu tinha mais 800 ou 900 que eu ganhei no último placar de líderes, que aconteceu alguns dias atrás. Eu guardei os pontos, não abri os pacotes pra abrir ao vivo com vocês. Vamos ver o que que vem aqui pra gente. Primeiro pack. Eu já tô levando fé que só vai vir coisas aí que não sejam jogadores, pelo menos nesses que não são garantidos. Muito por conta que aqui na Masmorra não tem mais tantos jogadores. Chegamos agora no jogador garantido, onde eu acredito aí que vai vir o Fred, manos. Não é possível que a EA vai fazer tão a boa assim. Vamos ver o que que vem. Packzinho aí. Vamos ver o que que vem. Qual jogador que veio. E... Fred, assim como eu havia dito pra vocês, manos. Eu vou dar uma acelerada aqui. Caso venha alguma coisa de bom, eu paro e falo com vocês. Meus manos, vou meter o biruta aqui. Vou comprar um packzinho desse de joias aqui com tokens de mosaico. Pra gente ver o que que vem aí nessa sorte aí do pack garantido, né? A gente sempre sabe, manos, que o certo é vir o quadrado. Mas vai que a EA faz a boa aí e manda algum outro. Vamos ver. Marco 13 concluído. Vamos ver o que que vem pra gente aqui. E... E... Mendy! Mendy! Muito bom! Outras duas cartas que a gente conseguiu aqui foi o Hernandês, que veio aqui no Marco 4. E o nosso querido Nakata, manos. Deixe nos comentários aí se você tá utilizando o Nakata e o que que você está achando dele. E aqui na nossa equipe, rapaziada, vamos colocar os reforços aí no jogo, né? Vai primeiro aqui no ataque, onde a gente vai colocar aqui o Luizito Soares. Ganhamos um geral com essa mudança. O Benzema, como eu disse pra vocês, provavelmente vai virar coins e não XP, porque vale muito mais a pena vender do que jogar em cima de outro jogador. E o Rakitic, manos, que vai sair do time pra entrada do Herrera. Eu não consegui aí colocar pra vocês aí o valor que eu paguei pelo Herrera, mas eu já digo pra vocês que eu paguei cerca de 11 milhões e meio nessa cartinha. Ela tem aí o impulso de lançamento, o impulso aí que não está upado nessa conta, né? Tá ali no geral, 9. Mas como eu disse pra vocês, manos, eu estou priorizando trocar as minhas cartas. Muito por conta da química e também por causa do geral. Vamos agora mexer nos impulsos de habilidade e eu já volto com vocês. 100 mil pontos de benefício. Foi o que eu consegui juntar aí desde o último episódio dessa conta. Vamos upar o nosso time aí e vamos gastar esses pontos de benefício? Bora! Após as mudanças, chegamos ao ger 181, 492 de entrosamento. E vamos jogar uma partida aqui de duelos de ataque pra não ficar sem jogo esse vídeo. Eu vou aproveitar pra jogar o duelo de ataque porque vai ser a melhor maneira de a gente utilizar aí o nosso sistema ofensivo. que foi o que mais foi mexido aí no time, né? Tendo em vista que o Herreira entrou aí na ligação do jogo e o Luiz Soares entrou no comando do ataque. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E finalizando o vídeo aí rapaziada, daqui a pouco tá chegando aí no FIFA o evento Astros Retro, evento muito tradicional aqui no nosso FIFA, que inclusive traz muitas cartinhas aí que vão ser muito interessantes para as equipes. Aqui na nossa não é diferente, a gente tá vendo aí as cartas que vazaram ontem uma publicação da EA Sports, tem o Koke que interessa a gente, tem o Carvajal, tem o próprio Naismon para o gol, enfim, uma chuva de cartinhas. Principalmente meus manos, porque pelo que eu entendi, na prévia lá que o Ian Antoine falou no Discord, o evento vai ser muito parecido com o evento de verão, logo com certeza vai ser uma chuva de cartinhas. Deixe nos comentários aí a expectativa de vocês, volte aqui mais tarde no canal para o vídeo de abertura do evento e é nóis, tchau tchau e até lá. Tchau!